Nós estamos liberando para o governo do Distrito Federal um montante de 55,5 milhões de reais para que o governo do Distrito Federal possa imediatamente fazer o processo licitatório para a contratação dos serviços de captação de água no Lago Paranoá que permitirão o abastecimento de regiões que hoje sofrem com desabastecimento e, consequentemente, trazem a necessidade de uma estratégia por parte da CAESB, por parte do governo do Estado, no sentido de garantir a oferta hídrica para os lares de Brasília. O governo do Estado tem a obrigatoriedade de executar a obra em até 180 dias. Esta é uma regulamentação do processo de emergência. O governo do Estado se compromete já amanhã a publicar o edital de licitação. Haverá processo de pregão eletrônico para acelerar este ritmo e, claro, nós estaremos acompanhando a execução destes prazos, inclusive por conta da decretação de emergência com que o Distrito Federal hoje se consta. Atenção do Estado